Não! Bessá e Zé Raimundo colidem. Não! Sobrinho do prefeito pode preparar uma reação avassaladora contra o progressista. Preparem as pipocas. Pipocas? Pra quê? Pra esse filme. Pra confusão. Imagina pra confusão, meu Deus. Ali, inclusive, ficou um do a mais. O sobrinho prefeito é porque o Zé Raimundo é sobrinho do Bessá, Amadeu. E qual é essa reação avassaladora? É em família, é choque em família. Choque em família. É primo com o primo. São primos. Vai ter, é Lucano, mas não é o Lucano não. É o Bessá também não, é o Bessá Filho aí. Mas o Bessá Filho que vai comandar o progressista lá. Não, mas o choque aí é do Bessazão mesmo. É com outro Bessá, não é esse aí não. O problema é com o Bessazão. Acho que é com todos eles, seu filho. Então, o Bessá disse que o Zé Raimundo já chegou com o prato feito. Ó, Santa Rita. Com a pré-candidatura do Zé Alberto. Que é o vice, atualmente vice-prefeito de Oeiras. A Santa Rita não foi consultada. A fazenda Santa Rita, onde o Bessá fica. O Bessá que é o... É o... O mentor. O líder. Patriarca. É o preto, patriarca. É o decano. Ele não foi ouvido nem cheirado. E por isso, o que ele disse? Não aceitou o PF. Que o Zé... O prato feito. Já veio com o prato feito. A gente tem que ir traduzindo o França. Então, Amadeu. Mas já se comenta lá em Oeiras de uma reação que está sendo preparada pelo prefeito Zé Raimundo caso a pré-candidatura de Lucano Sá se mantenha. Qual é? E qual seria essa reação? Esvaziar a chapa proporcional do Progressistas à Câmara Municipal de Oeiras. Então, caso a pré-candidatura de Lucano se mantenha, a tendência é que Zé Raimundo leve todos os seus pré-candidatos, inclusive vereadores do Progressistas de Oeiras, para o PSD de Giorgiano Neto. Ele tem pouco tempo, hein? Pouco tempo. Horas. São horas. Horas. Então, ele não vai preparar. Ele está fazendo. Eles já romperam, né? Eles já romperam. Olha o Ari. Já romperam. Já romperam. A única dúvida é se o Lucano sai candidato a prefeito ou se indica o vice de doutor Ailton. Só isso. Mas eles já romperam. Agora, se ele for... Não é fuxico, prefeito Zé Raimundo. Agora, Ari, se se confirmar... Aliás, isso está acontecendo, França. Esse esvaziamento, o Lucano fica sem... O capital eleitoral da família Sá é muito grande em Oeiras. Claro que o vereador ajuda, mas isso não tira o poder de... Você acha que não inviabiliza o Lucano candidato? Não, não, não. De forma alguma. Ari quer o tumulto generalizado. E eu chamava a Apoliana de Apolicaos. Agente do caos. Você lembra que agora ele passa a primeira hora do programa aqui do meu lado. Então, você tem essa coisa de energia, né? Ele briga com você e vem pra cá. Porque o detalhe é o seguinte, doutor Ari. Teremos quatro candidatos, senhoras? Doutor Ailton, Zé Alberto e Ícaro. São três. Não, e o Lucano? Eu acredito que o Lucano vai indicar o vice do doutor Ailton. Não, eu disse que o Lucano é candidato, eu indico o vice do doutor Ailton. Serão três ou quatro. E eu acredito que ele indica o vice do doutor Ailton. Ele acabou de dizer não. Não, não, não. Não, não. A Madeu, a audiência tem ouvidos. Eu acabei de dizer que o Lucano ou sai candidato... Pra ver a sua incoerência. Ou lança o vice do doutor Ailton. Eu acredito que vai indicar o vice. Olhos e senso crítico. Inclusive, o vice é o... Para verificar a sua incoerência. O vice é o Bessafilho. Acredito eu. A chapa vai ser doutor Ailton Prefeito. Eu vou brigar com ele. Eu tenho que brigar com ele. Olha aqui pra mim. Doutor Ailton Prefeito e Bessafilho Vice. O senhor disse... E é uma chapa imbatível. E esse esvaziamento em nada altera o planejamento do Lucano. Olha aqui, doutor Ailton Prefeito e Bessafilho Vice é uma chapa muito forte. Concordo com o senhor, mas o senhor disse que o Lucano nada o faria retirar a candidatura. Eu acho que essa chapa é forte. Doutor Ailton Bessafilho. Pulou. É forte. Ele deu o pulo. Muito forte. Prescinde de vereadores. Então não teremos quatro candidatos. Não, três. 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 Então ali está bancando Ícaro, doutor Ailton com o vice Boca Preta Raílho. Isso, exato. E o Boca Preta... E o Zé Alberto. Que é um ex-Boca Preta. Isso, exatamente. Que é o prefeito. Eu ouvi de uma pessoa ligada ao Ciro. O Ciro ficou P... Ficou muito chateado. Porque foi um dos municípios... Diga-se, ficou P-U-T-O. Ficou... Não. Ficou P-T... Não, P-T também não. Ficou P. Porque foi um dos municípios para os quais ele mais mandou dinheiro. Foi para a gestão de Zé Raimundo. Tanto é que a cidade está muito bem administrada pelo prefeito, que tem uma gestão muito aprovada. E aí agora ele vem e puxa esse tapete. Ó, tem... Chega a informação de Oeiras... Fala, fala, fala. O de Oeiras que a chapa pode ser o seguinte. Lucano, prefeito, e o Ailton vice. Sim, pode, claro. Chega de Oeiras essa informação. A dupla vai estar junto. Rapaz, olha... Mas aí o Ailton não aceitou. Não aceitou. Aí a gente teria um Boca Preta e um Ex-Tofo Amaro juntos. Não, aí você vai ter... Não, está chegando de Oeiras. Você... Não. A Nutilsa. Com todas as venhas, a ex-Tofo Eirense que fez contato com a Polhera... É porque o... Sei o que você vai dizer. Você destrói... Destrói... O Ari. Não, destrói todo o arcabouço. Pelo contrário, estou dizendo que eles vão ficar juntos. Toda a psique dessa eleição. É porque o doutor Ailton, gente, uma pessoa que tem mais de 60% de intenção de votos, não faz sentido não encabeçar a chapa. E por que ele tem essa intenção de voto? Porque o povo enxerga nele alguém que nem é Boca Preta e nem é Tupamaro. Isso, exato. Por isso que eu acho que a chapa é doutor Ailton. Se for ele, qualquer outro, não é desfazendo do Lucano. Acho que os Boca Preta sabem disso. Ah, todos sabem. O doutor Ailton, candidato, e o vice indicado pelo Feministar. Vamos, atenção, hein? Atenção, vamos falar das drogarias Ferreira. Tá boa. Inclusive, é importante você ter à mão sempre o telefone, que é também o WhatsApp e é também o delivery. 81-71-1867. 81-71-1867. O Instagram é arroba drogariasferreira, underline, oficial. Lá tem um programa, é o Vale Mais Saúde. Seu medicamento de uso contínuo sai com desconto de mais de 40%. E se o medicamento de uso contínuo for genérico, você leva três e paga dois. Posto com 20 comprimidos de R$ 26,50 por R$ 22,90 cada. Drogarias Ferreira, zelando pela sua saúde. De volta com o Agora Piauí, Najla, mostra essa foto aí, um fã de França Teixeira, Alifaró. Ele tem milhares, ele tem milhares. Olha aí! Erlan Bastos, pré-candidato a vereador. É. Na chapa do Solidariedade. Fã de quem? De França Teixeira, de todos nós. Ele disse que está 200% fechado. E o Solidariedade. Foi, e é porque ele foi procurado hoje pelo PSD, que eu sei. O Carlos Ribeiro vai para onde, o Carlos Ribeiro? PDT, se filia às 5 da tarde de hoje. Ele não deixa nem abrir a boca. É porque ele me mandou aqui, o secretário, acabou de mandar. Vai, vai. Não, desculpa, é porque ele me mandou ali. Eu tinha perguntado para ele se ele se filiar o PDT. É só no primeiro bloco que é Super Gêmeos. Eu lá disse uma vez, ele disse duas, três. E ele botou aqui, a Arir me filiu hoje, às 5 da tarde, ao... E aí